E aí da chave de número 4, tá? Que foi a que você acertou, você leva o prêmio, tá bom? Vamos cantar? Muito bom, cantaremos! Eu queria chamar... Olha aqui, olha aqui. É um italiano, não é italiano? Sim! Não, representante da raça. Como vai, Luciano? Bem-vindo! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Luciano! E a Ana, que te acompanha. Ana Zinger. Ana Zinger, que te acompanha no CD, é isso, Luciano? Deixa eu ver o seu CD. Esse da... Antes de tudo, essa é uma coleção. Olha que lindo! Todos os dias passados aqui no Brasil. Você faz o maior sucesso na Europa, nos Estados Unidos, aqui. Bom, a música italiana é sempre bonita, sempre bem gostada. É emocionante, emocionada, romântica, enamorada. E você escolheu uma música hoje pra representar o final de ano aqui? Sim, fiz um single que será lançado por agora só em Itália, porque na Itália existe esse mercado de discos single, que aqui não existe ancora. Mas aqui, provavelmente, com a sonlivre.com, a faixa será no futuro comercializado. Ah, você vai então mostrar pra gente em primeira mão, já que vai ser lançada? É primeiríssima mão, porque essa é lançada só em Itália. Só na Itália. E é uma música que comemora o final de ano. É uma música natalina. Essa, se não é desse jeito, seguro, trarão comigo agora por Natal, é a Rabanata de Panetone, que é uma novidade absoluta. É uma novidade, olha aí. Realmente. Faça lá, faça lá. Eu faço um brevetto. Fica em casa, vem aqui pra nossa sala. E aí vamos ganhar esse presente internacional aqui hoje com Luciano Bruno e Anna Singer. Que beleza. Viu, Moro? Oh, que linda. Dumba. Dumba. La neve cabe giù, Bianca, La joia entra nel mio cuor. É la notte santa. É la notte santa. Il mondo canta. L'amor é Natal e ancora. E scende giù dal cielo, dolce come la voce del Signor. E mi dice, Spera anche tu. É Natal e ancora. É Natal e nascerá de Jesus. O anjo lá no céu canta. Cantar nasceu o nosso bom Senhor. L'amor é Natal e ancora. E a Natal e ancora. E a Natal e ancora. E scende giù dal céu, dolce como a voz do Senhor. E me diz, espera também tu. É Natal, nascerá Jesus.